Olá pessoal, tudo bem? Bruno Miranda mais uma vez com vocês no canal da piscina e hoje vamos falar do que? 5 piscinas mais bonita, mais bizarra, mais diferente, mais chamativa, mais... Mais um argumento pra mim falar? Mais doido. Mais doido igual ele. Vamos pro vídeo? Opa! Antes de ir pro vídeo, se inscreva no canal, curte, compartilha, comentário. Agora sim, vamos pro vídeo. A piscina é um fator fundamental na hora de escolher uma estadia, quando você vai pra um hotel, pra uma pousada, até mesmo pra casa do amigo. A primeira coisa que você quer observar é a piscina. E hoje em dia os hotéis estão investindo pesado em piscina. Hotel, condomínio, enfim. Então a piscina é um destaque muito grande nesse segmento. Então agora vamos citar 5 piscinas que chamam muito a atenção. A primeira piscina, pasme, piscina em forma de sorvete. Isso mesmo, piscina em forma de sorvete. Mas cara, se você parar pra analisar, é extremamente lógico. Quando tá calor, o que você sente vontade de fazer? Editor chefe falou que tomar cerveja, não. De vez em quando eu tomo a minha cachaçinha e... Sorvete, gente. Tudo remete ao verão. Sorvete, piscina, assim por diante. É isso mesmo. Uma piscina em formato de cerve... Uma piscina em formato de cerveja. Sorvete, sorvete. Eu não estou suportando mais. Uma piscina em formato de sorvete. Essa piscina, na verdade, são duas piscinas. A parte do sorvete seria a parte dos adultos. E ela tem uma parte vermelha, que é a parte infantil. Essa piscina é, lógico, nos Estados Unidos, Flórida. Eu não sei se vocês sabem, mas os Estados Unidos é o país que mais tem piscina no mundo. Piscina é como se fosse internet, água, luz e piscina na casa, na maioria dos bairros. Agora, obedecendo e acatando o pedido do editor chefe. Quanto você acha que custou? Deixe no comentário aqui, ó. Qual que é o seu palpite? Meu palpite é em dólares, né? Falar em dólares. Pode colocar aí por volta de 60 mil dólares. 60 mil dólares. Segunda piscina mais bizarra do planeta. Em forma de pegada. Isso mesmo. São seis piscinas. Cinco seriam as partes redondas do dedo. E a parte maior seria o restante do pé. Podemos dizer assim. Uma piscina bem inteligente, bem grande. E se destaca muito. Você consegue sair pulando de uma pra outra, igual um louco, assim, ó. Aí depois você pula na maior. Dá aquele tibum gostoso. Põe a piscina aqui, ó. É aquecida, editor? Lógico que é. Tem que ser aquecida. Se não for aquecida, manda vir aqui na Global Mar Piscinas Aquecedores e Soluções. Ela está localizada na cidade de Porto Rá... Garela. Garelas. Tagarelas. Puerto Galera na Filipinas. Ela deve ter custado aproximadamente 40 mil dólares. 40 mil dólares. Vamos para a terceira piscina localizada no estado do Texas. É isso mesmo. Ela está localizada no Texas. Coloca aqui o mapa do Texas. E como que é o desenho dela? Formato do mapa do Texas, nos Estados Unidos. Acredita? É isso mesmo. Fazer uma piscina em formato de São Paulo. Aí vamos colocar a cara do João Doria lá, assim, ó. Bruno Covas, Maluf... Agora eu te pergunto, por que que um cara, um hotel, uma empresa, um condomínio vai construir uma piscina em formato do estado? Em formato do mapa do estado. É simples. Eles são muito patrióticos. Eles respeitam muito o estado. Então, escolheram a maior cidade que é Houston. Houston. No estado do Texas. Lógico que é a cidade mais frequentada e construiu essa piscina lá, nos Estados Unidos. Perceberam que foram três piscinas até agora, duas nos Estados Unidos, né? E o que eu falei no começo do vídeo? Não, os três foram nos Estados Unidos. Ah, uma foi na Filipina. Uma é na Filipinas. O editor quer me corrigir hoje, mas não está ganhando nada. Hoje ele está, ó... Ai, você está me tirando? Está me tirando? Essa aí, 72 mil dólares. Vamos para a quarta piscina. A quarta piscina é uma piscina extremamente convidativa. E construída de frente para o mar. Lógico, né? Por quê? Formato de concha. É exatamente isso. Ela é bem detalhada, bem semelhante a uma concha. Ela está localizada de frente para o mar. E o que é melhor? Você tem a sensação de estar dentro do mar e com o conforto da água doce. Essa já está construída no Vietnã. A cidade, vou pronunciar o nome. Quem? Gang. Ela é uma piscina bem legal. Ela atrai bastante gente e muito bem frequentada. Agora vamos para a quinta piscina. Onde você acha que custou essa aí? Toda vez ele me interrompe. Cara chato, né mano? 62 mil dólares. Agora vamos para a quinta piscina. E eu vou fazer uma pergunta para o editor-chefe. Aonde você acha que é a quinta piscina? Eu estou com o roteiro aqui. Muito chato! Estados Unidos. Então das cinco piscinas mais bizarra, mais filmativa, mais frequentada do mundo, quatro é nos Estados Unidos. Essa piscina é Nova York, Estados Unidos. Ela custou cerca de um milhão de dólares. Essa aqui eu vou cortar a pergunta. Um milhão de dólares. Ela é muito famosa no YouTube. Você digita lá. Piscinas diferentes. Piscinas bizarras. Então vamos lá. Imagina do que que ela é essa piscina em forma de violino. Ela é extremamente grande, minuciosamente detalhada, enorme, custou um milhão de dólares. Um milhão de dólares hoje é aproximadamente seis milhões de reais. Seis milhões de reais. Dá para comprar esse barro aqui inteiro. Será que dá, editor? Para você ver como que o americano gosta de piscina e investe em piscina. Está igual o Brasil. O Brasil também tem bastante piscina. Rio Tietê, Rio Pinheiros. É isso aí, pessoal. Mais um vídeo no canal. Se inscreva. Compartilhe. Curte. Deixe um like. E, ó, mande sua sugestão. Mande seu problema que a Global Mar pode estar na sua casa no próximo vídeo.